LINDISSIMO! Bom giorno! Todos acordados? Todas acordadas? Todas, né? Porque só tem mulher e cachorro e mulher. Não, por vontade própria. É, a noite hoje foi difícil, como vocês podem ver pela minha cara. A noite acordou três vezes na madrugada, porque ela fica ansiosa. E é isso. Bora tomar um café. Nosso quarto. O quarto abriu. Sai de trás. Que é o condomínio. E do lado de lá, dá pra ver o mar. Um pedacinho. Mas é a 200 metros do mar. E ali atrás daquelas casas. Cozinha! Essa é a nossa penfolunica. Estamos saindo aqui da casa que a gente está hospedada. E agora a gente está indo lá na Cala Violina. O dia está fechado. Um vento. Nem estou levando o drone, porque está arranjado de 50 km por hora, segundo a minha digníssima. E acho que dá pra ver o vento. E a gente vai lá, mesmo assim, pra ver como que faz pra chegar. Tem uma trilha pra fazer de meia hora. E daí eu vou mostrar tudinho pra vocês. Ali é a entrada do estacionamento, mas no verão é pago. Pelo que eu vi, é 10 euros o dia. E você tem que reservar pelo site também, porque é vagas limitadas. São 700 vagas, alguma coisa assim. Mas, como é primavera, não tem ninguém aqui. É só vir. Inclusive, olha lá, um monte de camper. Motorhome parado. Provavelmente dormiram um aí. E agora vamos lá. Um quilometre e meio. Cala Violina. Pra lá. Bora. 10 minutos andando. E achamos outra indicação. A gente veio lá reto. A gente está vindo o cara. E agora vamos, ó. Sentiero. Pra lá. Pra lá. Quem está de chinelo e carrinho. E pra cá, quem está de tênis. Eu estou de tênis. Pra cá. A gente abaixa e não conseguiu. Entenderam? Pra lá quem está de chinelo e carrinho de bebê. Pra cá quem está de tênis. Que daí eu acho que é. Mais íngreme e cheio de pedra. E ali é mais liso. Agora a gente veio aqui pela parte mais. Mais difícil, digamos. Mas é só porque tem pedras. É meio irregular, ó. Que daí tem dois caminhos ali. Que eu acabei de mostrar, né. Dá pra ir o caminho mais reto. Só que a gente acredita que seja mais longe. Ou se você está de tênis. Vem pra esse caminho aqui. Cá la violina. El suono del mare. Ó os bichinhos. Vou mostrar ali ó. Volpi. Vários passarinhos. Uccellini. E chegamos. Vamos lá. Vê se é bonita mesmo. Tá em tempo fechado. Com nuvem. Mas... Parece ser uma praia bonita. Ó. Acesso a Cesso espiaggia. Pra cá. Vambora. Senhorzinhos ali. Os cachorro. Ó. 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 A gente tá ali. Vamos lá ver. Ó. 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 Praia linda. Ó. Praia linda. Ó. 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 o cavalo mas guarda mas guarda que bello mas guarda que bello amore tá nossa empatia tá caminho meio difícil aqui na cala chavete 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 e aqui nossa cuidado se as pedras não estão soltas pisa bem dois mil anos depois agora sim esquiagem tudo nosso tchau 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 e a entrada é bem ali ó pra praia vou mostrar pra vocês aqui a entrada e agora tem que seguir aqui pela lateral pra subir lá pra outras um menzinho pode chegar pere faz escalar aqui e aí é bem legal aqui tem vários banquinhos tem várias famílias grupo de amigos eu imagino que no verão vai ficar bem gostosinho também apesar do calor tem bastante árvore então deve fazer uma sombrinha são várias e várias mesas e aqui ó a principal você vai andando tem várias calas praias pra lá e outras praias pra cá agora a gente tá indo na cala Martina vamos lá ver tem uma coisa diferente bem gostoso o passeio gente Cala Martina vamos ver ó ninguém parece mas pá Cala Martina cancelada tem entrada aqui a gente vai tentar voltar pra lá agora e ver se consegue descer ali do outro lado mas não tem muito acesso não gente a gente já entrou ali e foi pra direita mas eu acho que é por aqui agora ó vamos estancar novamente mas eu acho que é com certeza tem uma escadinha algo estranho mesmo não tem nenhum acesso essa já é pedra né só pra quando ter esse tempo é pra cá kilometro eu bravo De frente para Cala Martina, tem um monumento em Garibaldi, que o Giuseppe Garibaldi escapou daqui em 1849, escapando da guarda e ele saiu bem naquela praia em que a gente estava. E é isso, valeu violina! Vamos comer alguma coisa? Mas estava muito lindo, quero voltar com um dia de sol, belo, lindo de sol. E partiu o grosseto pegar nosso amigo Bruno e vamos para Porto Stefano. Stefano, Stefano, Stefano. Bora, daqui uma hora e meia chegamos no nosso destino e daqui 26 minutos pegamos o Bruno. Groseto! Estamos em uma estação central aqui de Grosseto e vamos esperar o nosso amigo agora o Bruno, que ele já está chegando e partiu Porto Stefano. Na verdade a gente vai no meio do mato, lá numa casa, bem no meio do mato mesmo, porque não tem nada. Mas fica 10 minutos da praia de carro e qualquer lugar ficaria também esse tempo da praia e o tempo, como vocês podem ver, está colaborando. E vamos lá, agora vão ser mais 50 minutos até a nossa casa. Linda a estrada e olha onde a gente está aqui no mapa, é tipo como se fosse uma ilha e a gente está passando agora, vai atravessar para chegar em Porto Stefano. Ó quanto camper! Vamos lá.